Eu comecei a pesquisa entrando aqui no Facebook pesquisando por alguns termos genéricos, tipo floresta. E aí surgiram dezenas de anúncios em que as pessoas estavam vendendo esses pedaços de floresta. A gente analisou dezenas de anúncios de diferentes partes do país e logo encontramos detalhes suspeitos. Esse anúncio mostra uma área que foi claramente recém-desmatada e a pessoa diz que até aceita uma moto como parte do pagamento. Mas tinha coisa bem mais grave. Nossa investigação cruzou a localização das terras com imagens de satélite e descobriu que vários desses lotes ficavam dentro de áreas protegidas da Amazônia. Alguns dos locais com mais biodiversidade do mundo estavam sendo anunciados como ideais para a criação de gado e a extração de madeira. E a vitrine dessa venda ilegal é o Facebook. São muitos anúncios, mas como que a gente prova que isso é real, que essas pessoas existem, que elas realmente estão vendendo porções de floresta abertamente? A única forma de descobrir é indo atrás delas. Vários dos anúncios no Facebook vinham de um lugar. Rondônia. Um estado famoso pelos conflitos por terra e por ter um dos maiores índices de desmatamento na Amazônia. Em 2018, os eleitores daqui deram 72% dos votos para Jair Bolsonaro, que prometeu usar as riquezas da floresta para o bem-estar da população. Desde o governo Bolsonaro, os invasores de terra têm se sentido muito empoderados. Então, empoderados a tal ponto que eles não têm vergonha de ir para o Facebook, para as redes sociais e negociar terra, colocar que estão vendendo terra. Nós viemos a Rondônia encontrar os vendedores que vimos no Facebook. Mas para isso, selecionamos um representante. Com uma câmera escondida, ele vai dizer que trabalha para grandes fazendeiros de São Paulo. Mexer com terra em Rondônia é arriscado. Só nos últimos cinco anos, mais de 50 pessoas foram mortas em conflitos agrários aqui. Rondônia registra 37 mortes por conflito agrário desde 2015. A vítima foi morta numa emboscada, enquanto trabalhava na construção de uma cerca. A polícia já identificou o principal líder do bando, que matou as cinco vítimas. As mortes no Estado representam 30% dos assassinatos por conflito de terras no país. Para proteger nosso representante, não revelaremos sua identidade. Vamos chamá-lo de Lucas. Marcamos um encontro entre Lucas e o primeiro vendedor numa padaria. Passamos semanas planejando a operação. Será que nossa estratégia daria certo? Será que o vendedor suspeitaria de Lucas? Opa, como é que foi? Ele chegou assim, ficou um pouco mais reservado, meio que olhando, falando assim, dando pouca informação de início. Esse vendedor é um cara urbano, fundamentalmente. Ele mora numa cidade, ele trabalha num frigorífico como supervisor. Então, aparentemente, ele está fazendo isso como algo paralelo. É um dinheiro extra que ele vai ganhar. Essa não é a principal fonte de renda dele. E ainda assim, ele está envolvido nisso. Fabrício começa a se abrir. Ele diz a Lucas que não tem nenhuma prova legal de que é o proprietário da terra. Muita gente que colocou anúncios no Facebook admite que não tem a documentação necessária para vender aquela terra. Quer dizer, eles estão lidando com uma impunidade total. Eles sabem que nada vai acontecer. Fabrício revela estratégias para driblar a fiscalização. Uma delas é deixar em mau estado a estrada que dá acesso ao lote para dificultar o trabalho de agentes ambientais. Quando ele fez o anúncio, ele colocou uma foto de satélite que mostrava a área delimitada e ela era quase inteiramente coberta por floresta. Mas Fabrício diz que o cenário mudou e ele convida Lucas a conferir por conta própria. Lucas acompanha Fabrício em uma viagem de carro de duas horas a partir de Porto Velho. Nós monitoramos o deslocamento à distância. Eles chegam a um pedaço de terra perto do rio Madeira, uma área que, segundo a lei, deveria estar coberta por mata nativa. É recente essa derrubada aqui? A área derrubada era bem recente, deu para ver isso lá, mas assim, bem desolador o cenário mesmo. Tudo derrubado realmente. Com a ajuda de Lucas, comprovamos que o lote de terra que Fabrício anunciou no Facebook é real. Essa parte aqui que você vai derrubar... Vai dar uns quatro alqueiros, cinco alqueiros por aí. Desde que postou o anúncio, Fabrício derrubou a floresta nativa e ateou fogo no terreno. Sem o título da terra e uma licença especial, derrubar a mata e fazer queimadas é ilegal. Mesmo assim, pedaços da floresta amazônica são destruídos desse jeito todos os anos. Entre agosto de 2019 e julho de 2020, o bioma perdeu 11 mil quilômetros quadrados, o maior índice desde 2008. A terra sem mata vale muito mais. Quando eu entrei em contato com ele, ele me disse que o que estava ali no anúncio já não valia mais, porque ele já tinha derrubado a mata. E o preço que ele estava querendo agora era três vezes maior do que ele tinha postado originalmente. Então, o caso dele mostra como o desmatamento inflaciona o preço da terra. A área passa a valer muito mais, porque ela fica mais preparada para alguma atividade econômica, como a pecuária ou a plantação de soja. E não só por isso. Invasores de terras públicas têm a expectativa de regularizar a ocupação. E uma terra já desmatada pode facilitar o processo. Hoje, só podem ser regularizadas as áreas ocupadas até 2014, mas o governo e a bancada ruralista defendem esticar esse prazo. Depois das gravações, procuramos Fabrício para que ele se manifestasse sobre nossa investigação, mas ele não respondeu. O desmatamento está em todos os cantos de Rondônia. À meia hora de Porto Velho, grupos de madeireiros trabalham sem descanso. A gente está entrando agora na floresta com um grupo de madeireiros ilegais. Eles deixaram a gente entrar para ver como é que eles derrubam as árvores. Esse é o primeiro estágio no processo de desmatamento. Este madeireiro diz que trabalha há cinco anos cortando árvores gigantes. E precisa de alguma licença específica para cortar ela ou não? Não, é ilegal. É ilegal. Precisa sim, mas vai trabalhar sem nota nenhuma. Mas mesmo assim funciona para vocês? Funciona. Escondido. Funciona. Ainda não é bem perseguido, não. Não? Não. A gente está dentro de uma área de floresta. Acabou de ser derrubada. Você vê aqui um monte de carvão. A madeira foi queimada recentemente. E já está sendo aberta para virar pastagem, provavelmente. Essas toras gigantes ainda vão ser retiradas. Mas com um foguinho mais, ela já vira... Fica limpinha para plantar capim. Os tempos são favoráveis para quem quer desmatar. O IBAMA, a agência federal que combate o desmatamento ilegal, teve uma redução de 40% nos gastos com fiscalização desde 2018. Fica limpinha. Você não fica triste, assim, uma árvore grandona desta, assim, de repente cai? Eu acho gostoso. Eu não acho uma bicha grande, me meto um motocés e derrubo. Ahhhh. Quantas árvores dessas você acha que derrubou já? Valeu bem muitas, não tenho nem ideia não. Muitas mesmo. Mais de mil? Mais. Quanto que vale uma árvore dessa aí, mais ou menos? 2 mil reais. Dá pra ganhar muito dinheiro cortando madeira? Dá. Pra quem sabe trabalhar, é de gosto, né? Mas você já viu gente que já machucou? Já, muito. Um colega meu já. O que aconteceu? O pau escorrega ali, mata, quebra. Qual que é a sua idade? 21. E o que você pretende ir pra Leja pro seu futuro? Quais são os seus objetivos? Estive trabalhando, criar minha família aí. O que eu aprendi a trabalhar foi com isso aí. Desde criança eu aprendi. O sistema é esse aqui. Fechei com madeira. Rapaz, a gente vai pegando, né? É multado. E vai empurrando com a barriga. Mas você acha que uma hora vai parar ou vai? Não para não. Não para? Não para não. Por quê? Porque a Amazônia aqui é muito grande. Muita madeira cortada ilegalmente no Brasil é vendida como se fosse legal. Para isso, usa-se um esquema bem simples. As histórias são registradas como se tivessem saído de florestas onde a extração é permitida. E as madeireiras autorizadas a explorar essas florestas declaram que retiraram mais madeira do que realmente havia no local. Este madeireiro diz não ter problemas para vender madeira cortada sem licença. Aqui mesmo eu derrubo, eu serro ela todinha e levo ela para a cidade e fica no depósito. E vende peça para fazer casa, para fazer tudo. Agora, como eu estou puxando madeira, eu vou para a serraria. No caminho de volta à cidade, encontramos centenas de toras prontas para ser vendidas. É um negócio impressionante andar num lugar como esse e ver tantas árvores, tantos troncos de vários formatos, várias espécies. Esse lugar aqui tem centenas, centenas de anos de floresta, mas agora está tudo morto. Quase toda coberta por floresta até 1980, Rondônia já perdeu quase um terço de sua mata nativa. Áreas protegidas e terras indígenas abrigam praticamente tudo o que sobrou da floresta amazônica no estado. E mesmo esses territórios estão sob crescente ameaça. Então, na década de 70 e 80, logo após o golpe militar, a ideia era transferir aqueles contingentes populacionais excedentes do sul e sudeste do país e até do nordeste, trazer aqui para o norte, para as terras incultas. Então, a forma desordenada como a ditadura civil militar tentou ocupar o estado de Rondônia causou esse caos na estrutura fundiária. E hoje, no meu entender, o caos da estrutura fundiária é um excelente negócio. No dia seguinte, acionamos nosso agente para que encontrasse um corretor de imóveis que identificamos na nossa investigação. Alcimar, tudo bom? Alcimar da Silva tem um escritório no centro de Porto Velho, mas é principalmente pela internet que ele busca atrair clientes. O card de cartas dele é o Facebook. Ele abriu o Facebook e falava, ó, essa aqui é boa, hein, ó, essa aqui é boa. E aí ele me mandava o link do Face no WhatsApp. De todos os anúncios que ele colocou, três nos chamaram a atenção. Particularmente, o de uma área de 830 hectares. Na verdade, duas áreas, uma na frente da outra, com o mesmo tamanho, 830 cada. Uma área completamente coberta de floresta. E com base nas informações que estavam no anúncio, a gente conseguiu descobrir que essa área fica totalmente dentro de uma floresta nacional. Ou seja, em hipótese alguma, ela poderia estar sendo vendida. Cada lote foi anunciado por 1 milhão e 600 mil reais. Alcimar disse que mais detalhes das áreas só poderiam ser obtidos com o proprietário, cujo nome ele não revelou. Mas ele indicou que com os contatos certos e corrupção, qualquer restrição ambiental poderia ser contornada. Ele falou assim, o cara arruma tudo, o cara arruma tudo, dá pra abrir 50%. Eu falei, 50%, mas é a Amazônia, 50%, você abre lá no Rio Grande do Sul. E o cara, não, dá pra abrir, dá pra abrir. Aqui, pra gente ir no Ica pra fazer as coisas, é uma propina ali, outra propina lá e calado, viu? Pra poder abrir as alas pra gente. E eu trabalhei lá há quantos anos, porque eu conheço a turma, né? E se eu não conhecesse, como é que eu abri? Procuramos Alcimar para que ele comentasse as afirmações gravadas, mas ele não enviou resposta. Na manhã seguinte, deixamos Porto Velho rumo ao interior de Rondônia. Viajamos até Ariquemes, uma das regiões com maior produção agropecuária no estado. Viemos investigar o papel que a criação de gado tem na destruição da Amazônia. Nosso agente irá encontrar André Alves de Souza, um vendedor de terras que também localizamos por meio de um anúncio no Facebook. Opa, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo aí? Tranquilo? Beleza? Vamos sentar ali fora? Esse vendedor é um cara jovem. É um cara que aparentemente se casou recentemente. Ele é pecuarista, porque algumas empresas aqui da região listam ele como um cliente preferencial. André chega a um encontro desconfiado. Mas André se solta e revela que o lote que ele anunciou no Facebook fica dentro de uma reserva extrativista. Ou seja, uma área destinada a comunidades tradicionais que não poderia estar à venda. Tem reserva RIC, tem reserva da 8, tem reserva de Acundá. E a reserva Angelim e a reserva IP. Você viu? Essa área é a Angelim. Mas lá você não tem o título ainda? Não, não tem título ainda. Não tem documento. O documento daí só acontece com o que vem. Eles estão completamente cientes de que se eles não ocuparem a área, beleza, vai ficar uma reserva estadual. Mas se eles ocuparem, derrubarem, aí eles podem vir a conseguir legalizar essa área. André tenta tranquilizar nosso agente. E diz que é fácil trabalhar fora da lei na região. A madeira aqui, 99,9% é madeira ilegal. É o movimento de cidade. E ele nos conta como faz para vender o gado que cria em áreas desmatadas ilegalmente. Tem, porque eu não consigo matar, né, nessa área minha que eu tenho aqui. Eu não consigo matar bois com a ação. O figurifico de Rondônia é porque funciona. Você tem que ter o documento da terra certinho. O carro. O carro certinho na terra pra você conseguir matar. Peraí, eu mato, eu tenho figurifico que mato, que compre o meu jeito. Eu não vou matar os filhos que matam. Depois da gravação, questionamos André sobre o conteúdo de sua fala. Mas ele não respondeu. Mais da metade das áreas de floresta derrubadas viram pastagens na Amazônia. E assim como a madeira, bois criados em áreas derrubadas ilegalmente também podem entrar nos mercados como se tivessem origem legal. Os bois são vendidos para fazendas que têm a documentação em dia. Nesse esquema, o gado de origem ilegal é misturado ao legal antes de chegar aos frigoríficos. Inclusive, aqui em Rondônia, a população do estado é de um milhão e oitocentos mil. E o gado bovino, a gente tinha até meados de 2019, 14 milhões. Então são praticamente nove, dez cabeças de gado para cada habitante do estado, numa área de floresta. A pecuária tem baixíssima produtividade na Amazônia. Aqui, um boi ocupa cerca de um hectare em média. Em outras partes do Brasil, o mesmo espaço pode abrigar dez cabeças de gado. No dia seguinte, encontramos a ambientalista Ivaneide Bandeira Cardoso. Ela luta contra o desmatamento em Rondônia há mais de 30 anos. Eu sou filha de seringueiros, então eu cresci na floresta. Então, estar próximo da floresta, estar no rio, para mim, é muito bom. É muito importante, é vida para mim, sabe? Ivaneide quer nos mostrar uma área de floresta preservada, algo cada vez mais raro em Rondônia. A ONG que ela fundou, o Kanindé, trabalha com povos indígenas para ajudá-los a proteger suas terras de invasores. Mas é perigoso ser um defensor da floresta aqui. Em 18 de abril, um indígena que fazia esse trabalho também de defender o meio ambiente, ele foi assassinado. Você conhecia ele? Sim, ajudei. Eu considerava ele como um filho. Ari era membro de uma comunidade que vive na maior terra indígena de Rondônia, a Urueuauau. Ninguém foi preso pela morte dele. Eu me sinto revoltada. Eu... Eu não gosto de falar assim. Eu me sinto revoltada. É porque a justiça não age, entendeu? Não pune quem mata os ativistas, quem defende a floresta. Um relatório da ONG Global Witness apontou que 24 ativistas ambientais e dos direitos humanos foram assassinados no Brasil em 2019. Dez deles eram indígenas. A terra indígena, Urueuauau, abriga a maior área preservada de Rondônia, com tamanho quase equivalente ao de Sergipe. Um paraíso de floresta cercado por fazendas. Viemos encontrar Bitaté, um dos líderes da comunidade. Dorme seguro, não tem aquela segurança, entendeu? Medo que alguém chegue e ataque a aldeia e nos ataque também. Pitaté tem só 20 anos, mas sob sua liderança a comunidade criou um grupo para monitorar invasores. Todos os meses a equipe faz expedições. Ari era um membro do grupo. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, órgão federal responsável por proteger os povos indígenas, não tem uma base aqui. A unidade mais próxima fica a cerca de 200 quilômetros. A gente sabe que é muito arriscado esse trabalho, mas mesmo assim a gente está lá, protegendo nosso território e protegendo o que os mais antigos deixaram para a gente. Bita até diz que as invasões estão cada vez mais frequentes. Eu mostro para ele o que descobrimos na nossa investigação. Isso aqui é um anúncio que a gente achou de uma terra sendo vendida pelo Facebook dentro da terra indígena Urué Wawau. O que você acharia disso? Um pedaço de terra grilado sendo vendido pelo Facebook dentro do território de vocês? Cara, eu acho que isso é uma falta de respeito, eu acho, no meu ponto de vista. E eu acho que os órgãos deviam tomar providência o mais rápido possível, entendeu? Não, mas dá para ver no mapa mesmo, nesse ponto dá para ver que é dentro da terra indígena. Bem perto daqui, acho que na missão que a gente fizemos, ela saiu até nesse local onde está indicado. O próprio Facebook deveria ter uma, vamos dizer assim, se responsabilizar pelo que ele vem fazendo. As invasões acontecem aqui com ou sem o Facebook. Mas a rede social faz com que invasores de áreas como essa tenham mais oportunidades de fazer negócios. No dia seguinte, nosso agente Lucas deixa a cidade. O vendedor que encontramos no Facebook anunciando um pedaço de terra no território Urué Wawau concordou em encontrá-lo. Como os vendedores anteriores, ele pensa que Lucas trabalha para fazendeiros de São Paulo. Os encontros que a gente teve até agora, na minha avaliação, foi o mais tenso. Ele estava suspeitando de vocês? Ele estava suspeitando. Ele foi o mais, assim, principalmente de início, ele foi o mais cauteloso. A primeira coisa que Alvin Alves faz é mostrar vários documentos. Nenhum deles é um título da propriedade. Um dos documentos que ele exibe menciona a associação Curupira. A associação foi descrita pela Polícia Federal como um grupo criminoso que pratica desmatamento ilegal, grilagem e invasão de terras no território Urué Wawau. E os grileiros agora estão com um novo modelo para avançar, para se apossar da terra, que é criando associações de produtores rurais. Então, por trás, tu tem políticos, tu tem fazendeiros, tu tem uma série de pessoas grilando a terra indígena. Alvin Alves não nega que seu lote esteja dentro do território Urué Wawau, mas diz que a comunidade de Bitaté não deveria ser a dona daquela área. O vendedor do lote convida nosso agente para encontrar um homem que ele diz ser um membro da associação. Nós acompanhamos o deslocamento deles pela cidade. Lucas é apresentado a Edinário Batista. Como Alvin, ele tem lotes dentro da terra indígena Urué Wawau. Fica claro que muitos grileiros veem Bolsonaro como um aliado. Como outras associações de grileiros, o grupo de Alvin e Edinário mantém contato com políticos simpáticos ao agronegócio. Edinário diz a Lucas que hoje o principal aliado do grupo é um deputado federal que os ajudou a marcar encontros com órgãos do governo em Brasília. É comum que políticos em campanha na Amazônia prometam ajudar pessoas a regularizar ocupações ilegais de terra e a extinguir áreas protegidas. Procuramos Alvin e Edinário após as gravações e os questionamos sobre suas falas, mas eles não quiseram se manifestar. Quando voltamos para Porto Velho, telefonamos para a equipe do deputado federal Coronel Crisóstomo, que concordou em nos receber no dia seguinte. Militar da reserva, o deputado Coronel Crisóstomo se elegeu pela primeira vez em 2018 pelo PSL, o mesmo partido com que Bolsonaro chegou à presidência. Alguns membros da associação Curupira, que está envolvida nesse conflito, disseram que o senhor é um grande apoiador da causa deles, que o senhor ajudou a organizar encontros em Brasília com eles. É verdade? Eles me procuraram, levei eles aos órgãos competentes, levei eles ao INCRA, levei eles ao Ministério do Meio Ambiente e à FUNAI. Então, os órgãos ficaram de conversar entre si para que pudessem resolver essa questão. O senhor sabia que o que eles estavam fazendo era ilegal, que eles estavam invadindo a terra? O senhor apoiou mesmo assim? Não sei, não sabia, isso não me informaram. Se invadiram, já não tem meu apoio. O senhor sendo deputado, sendo militar, o senhor deveria ter uma posição um pouco mais cautelosa ao contratar essas pessoas, ao fazer essa intermediação em Brasília para elas? É, sem dúvida nenhuma, quando as pessoas procuram parlamentar, o parlamentar procura se embasar daquilo que está sendo tratado. É natural. E nem tudo a gente sabe. O parlamentar, qualquer parlamentar, não sabe de tudo. Porque as pessoas trazem ao parlamentar aquilo que há interesse para elas. No nosso último dia em Rondônia, voltamos aos limites da terra indígena onde eu ao alto. Esse aqui é o limite entre a terra indígena e as fazendas. Eu vou pular. Eu estou dentro da terra indígena agora, isso aqui deveria ser só floresta, mas também tem fazenda desse lado. Como muitos aqui, Isaías e sua família não são de Rondônia. Eles vieram do Espírito Santo para cá nos anos 80, em busca de uma vida melhor. A ferramenta de trabalho é essa aqui. É uma região muito farta, né? Tudo que você planta, produz com fartura. Então é o que chamou a atenção do povo para essa região. É isso aí. Agora ele trabalha para o dono desta fazenda de gado. Ele tem 320 cabeças de vaca. Aí, dessas 320 cabeças, vamos supor que metade está parida, né? Essa área aqui formou quando? Isso. A terra indígena Uruewawau foi criada em 1991. Esta fazenda fica dentro dos limites do território demarcado. Isso vai andar bem torto, né? Mas... Qual que é o limite aqui da fazenda? O limite da fazenda aqui é a mata. Aquela mata ali, e ali o outro limite mata também. Outra mata. Isso. Quer dizer que está tudo rodeado de mata. De mata. Que quanto é que essa área foi aberta? Ah, deve ter a faixa etária de uns 15 a 20 anos. Eu não tenho certeza absoluta. A inação de sucessivos governos permitiu que uma área como essa, que fica dentro de uma terra indígena, se tornasse uma fazenda consolidada. Órgãos veterinários do estado chegam a visitar a área para vacinar o rebanho criado ilegalmente dentro do território indígena. Hoje empregado, Isaías almeja um dia ter o próprio pedaço de terra. Uma propriedadezinha, pelo menos, para a gente fazer que o outro morra em cima do que é da gente, né? O Isaías é um cara trabalhador, é um cara que está tentando cuidar da família dele, não tem nenhum luxo nessa vida que ele leva aqui. Ele veio de fora, mas ao mesmo tempo ele tem um papel no processo de desmatamento da Amazônia. Isso aqui era floresta antes. A história dele mostra como que isso pode ser complexo, não é sempre sobre bom ou mal. Tem muita coisa cinzenta aí no meio. De volta a São Paulo, mostramos os resultados de nossa investigação ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele nos recebeu no escritório do Ibama na cidade. Nós entrevistamos alguns grileiros com câmera escondida. Vários deles disseram para a gente que eles consideravam o governo um aliado. Como o senhor se sente em relação à visão que essas pessoas têm do governo? Eu preciso deixar claro o seguinte. O governo do presidente Bolsonaro sempre deixou claro que é um governo de intolerância, um governo de tolerância a zero a qualquer crime, inclusive os crimes ambientais. Agora, isso não quer dizer que não possam ser discutidas algumas premissas da legislação. O que o governo vem defendendo desde o início de 2019 é que alguns aspectos da legislação fundiária no Brasil precisam ser revistos. Por que então, ministro, os últimos dois anos tiveram mais altos índices de desmatamento em muito tempo? O desmatamento dos anos de 2019 e 2020 são mais ou menos um terço do que já foi em 2014, 2004 e 2005. Mas isso não quer dizer que nós estamos satisfeitos com esse número. Ao contrário, é preciso combater as ilegalidades. Para combater as ilegalidades, um conjunto de órgãos que se envolvem, o IBAM, o ICMBio, a Polícia Federal, os estados, todos eles juntos. O senhor não tem nenhuma autocrítica? Já faz dois anos que o governo está no poder. Não houve nenhum erro, nenhuma ação que poderia ter sido diferente para que esses números fossem melhores? É preciso entender o problema da Amazônia nas suas diversas facetas. Uma delas é o desmatamento por uma questão de fiscalização. De outra, por outro lado, é a ausência de alternativa econômica. E o governo federal, neste mandato, vem colocando bastante força para que a agenda da bioeconomia finalmente saia do papel. Nossa experiência em Rondônia mostra que a ação é urgente. A destruição da Amazônia se acelera. E agora o uso do Facebook permite que saqueadores da floresta alcancem mais compradores. Em nota, o Facebook afirmou. Nossas políticas comerciais exigem que compradores e vendedores cumpram as leis e regulações locais quando compram ou vendem no marketplace. A empresa disse estar à disposição para trabalhar com as autoridades brasileiras em qualquer uma das questões levantadas na investigação da BBC. No momento, a gente está perdendo a batalha, sim. E diante das previsões dos cientistas sobre o quanto seria o desmatamento até que ele se torne irreversível, a gente está muito preocupado. O Estado, na verdade, está jogando contra. O poder executivo está jogando contra. O que é evolução para você? É destruir a Amazônia e o meio ambiente a ponto de que você mesmo não tenha futuro em nome de uma evolução que é só destruição? Ou é buscar o equilíbrio de saber conviver com a floresta, viver com a floresta e dela tirar o equilíbrio do clima, que serve para todo mundo, ter uma economia que seja sustentável? Essa é a reflexão que as pessoas têm que fazer. A floresta amazônica já perdeu 20% de sua cobertura original. Se a destruição não for freada, cientistas alertam que a floresta perderá a capacidade de se autorregular e começará a secar por conta própria. Nesse ritmo, o lugar mais biodiverso do mundo caminha para se tornar, em algumas décadas, um deserto verde. Música 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 Música